Mas Neto, como falamos no começo do programa, hoje é dia do cliente. Olha que carinho da equipe da Homem Chique. Aliás, está muito elegante hoje, viu Neto? Muito obrigado. Gostam muito dessa sua gravata azul. Azul caneta. Hoje é dia do cliente e a Homem Chique mandou para todos os clientes. A Berna recebeu no WhatsApp. Homem Chique, obrigada por acreditar e nos motivar a oferecer o melhor sempre. 15 de setembro é dia do cliente. Muito bom, quero aproveitar então que a nossa telespectadora falou da Homem Chique. Tem um recadinho especial para você da Homem Chique. Vai lá. Oi Neto, oi Maria. Olá pessoal. Meu nome é Daiana Brandão. Sou gerente aqui na loja Homem Chique. Vou falar para vocês um pouquinho sobre as nossas camisetas da LAF. Gente, camiseta maravilhosa. Malha fria. O calor logo está chegando. Vamos aproveitar. Sabe por quanto, gente? Só R$ 69,90. Está barato demais. Venha aproveitar. Lembrando da nossa gravataria, confecção própria. Gravata lisa, só R$ 14,90. Pessoal, que a gente entrou no mês de setembro. Nossa vitrine está toda decorada no tema do Brasil. A gente parcela suas compras até em 10 vezes, sem juros, no cartão. O endereço para você vir é Rua Benjamin Constante, 923. Aguardamos por você. Venha tomar um cafezinho conosco. Cafezinho gostoso da Homem Chique, viu, gente? Três lojas aqui em nossa região. Aqui em Piracicaba, Rua Benjamin Constante, 923. Quase em frente à oficina dos óculos, viu? No centro de Piracicaba. Galeria Pague Menos, em Santa Terezinha. E na Rua Veríssimo Prado, 385, no centro de São Pedro. Um abraço para a cidade de São Pedro. Qualidade, a roupa que veste o Neto, a loja que veste o Neto. Terno, gravata, camisa, tudo Homem Chique, viu, gente? E, aliás, se você for lá, fala. Olha, eu vi o Neto falando. Eu quero ali a camisa que o Neto está vestindo. Quais são os produtos que você tem aqui. Tem sapatos, tem carteiras, tem cintos. Aliás, chegando já, Primavera, Verão. A moda masculina, Primavera, Verão, está chegando na loja, viu? Chegou Calças, também em promoção. Vale a pena você passar na Homem Chique.